Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cris Sato e hoje eu estou no Colinas do Mosteiro de Itaissi, este loteamento fechado, um dos queridinhos também de Dayatuba e um dos mais tradicionais. Esse loteamento que tem três lagos, muito arborizado, na charmosa região do Itaissi. Essa casa, ela tem aproximadamente 800 metros quadrados de era construída e 2.800 metros quadrados de terreno. Vamos falar um pouquinho dos acabamentos já na porta de entrada. Tudo aqui é feito de madeira maciça, o acabamento dessa casa realmente é diferenciado. Aliás, uma das coisas que eu considero alto padrão, além da metragem, além do tamanho da casa, são realmente todos os detalhes. Eu convido você para observar tudo no nosso vídeo. Vem comigo! Já no interior do imóvel, nós vemos a imponência dos acabamentos. Essa porta, inteiramente em madeira maciça, ela tem aproximadamente 3 metros. Do meu lado esquerdo, aqui, eu tenho um hall. E para esta entrada, ela dá acesso para essa sala de cinema, que é um dos cantinhos preferidos da proprietária, que ela nos revelou que ela ama assistir um filme. E, gente, olha a vista desta sala. Aliás, uma das coisas que essa casa tem é muita iluminação natural e muita ventilação cruzada. Ela tem bastante vidros em volta da casa inteira, quase. Então, isso traz muito contato com a natureza, que é muito propício aqui do Colinas do Mosteiro de Taissi. Então, vamos falar um pouquinho dos acabamentos da sala, que tem essas colunas de acabamento em madeira maciça, os detalhes em acabamento 3D. Gente, os lustres aqui, eu fiquei encantada. Cada detalhe, realmente, foi minimamente pensado. Essa casa, ela tem um toque rústico, com muito requinte, sofisticação é o que ela nos entrega. Para este lado esquerdo, eu tenho o lavabo. Esta é a escada que dá acesso para a garagem, garagem coberta, para mais ou menos três carros grandes. E, deste lado, eu tenho a primeira suíte. O legal é que a casa principal, ela conta com quatro suítes, onde eu tenho a suíte master na parte de baixo do imóvel. Este acabamento é madeira de demolição canela, como eu disse. Todos os acabamentos aqui são em madeira maciça. Como vocês podem ver, tudo muito requintado. Os metais são roca, tem acabamentos da Deca, tudo de primeira linha. Olha só a amplitude deste ambiente. Esta cama, ela está na composição king size. E olha a vista para o jardim. Gente, olha que agradável. Hoje o dia está lindo. Imagina você acordar todos os dias com esta vista. Para cá, eu tenho a parte do closet e o banheiro da suíte master, onde ela conta com uma banheira. As pedras, a pedra tanto da banheira quanto da bancada, é a pedra silenstone. Olha esse acabamento ripado em madeira maciça. Tem a casa de banho e o vaso sanitário, tudo separado também. Estou indo para a parte de cima do imóvel, onde conta com três suítes. O bacana dessas suítes é que a proprietária nos revelou que ela fez uma decoração para cada filha. Então, ficou uma diferente da outra. Este quarto do lado direito, este ambiente, os proprietários montaram para recepcionar os netos. Olha quão amplo ficou. Ficou muito bem dividido. São cinco camas e tem o banheiro da suíte. Podem perceber a decoração, que apesar de ser uma decoração diferente da outra, ela tem uma harmonia entre os ambientes. Então, isso eu achei muito bacana nessa casa. Ela traz personalidade, mas ela fica com uma decoração harmoniosa. Eu estou na terceira suíte, que fica nesse andar de cima. Essa cama, ela está na composição de casal. E reparem na decoração colonial. Mesmo assim, ela fica harmoniosa com os demais ambientes da casa. E do meu lado direito, eu tenho o banheiro dessa suíte. E vamos partir para a terceira suíte daqui do ambiente de cima. Reparem na vista dessa suíte. Ela tem uma sacada bem ampla, que pega também a lateral da outra suíte. Tem o banheiro. Essa cama, ela está na composição queen size. Olha só como ela é ampla. Como vocês podem ver, ela tem uma característica de uma casa com acabamentos rústicos, modernos e muito, muito, muito requintados. Gostei bastante desse hall, na parte superior do imóvel. Onde tem dois lustres. Olha os lustres coloniais. Quão charmosos eles são. Esse guarda-corpo é de madeira maciça, acabamento em ferro. A escada, ela tem acabamento em mármore e travertino. E vamos lá para a parte de baixo de volta. Gente, eu acho um charme esta cozinha. Ela tem um toque colonial, moderno, meio de fazenda, por causa dos acabamentos da porta em madeira maciça. Então, ela é bem aconchegante. Vou falar um pouquinho mais dos detalhes. A pedra da bancada e dessa bancada aqui são pedras silenston. Como vocês sabem, uma pedra muito nobre, que traz ainda mais glamour para este imóvel. Acabamento. São todos móveis Florença, de madeira maciça, não é MDF. Acabamento colonial. Tem espaço para geladeira side by side. Como eu disse, tem a bancada. Tem móveis na bancada, embaixo dela. Gosto muito da decoração desta casa. Acho de muito bom gosto cada detalhe. Então, vocês podem ver quão detalhista foram os proprietários. Eles realmente construíram de uma forma espetacular, com muitos detalhes. Esse imóvel foi muito bem construído. Essa parte tem a torneira, que é aquela torneira gourmet. Cooktop para cinco bocas. Aqui tem a coifa, a parte da torre quente. Tem essas prateleiras também, que dá para você imobiliar. Uma das coisas que eu também me encantei nessa casa, é com cada lustre, onde eu falei para a proprietária, que realmente eu fiquei encantada. Olha só que diferente que ficou e harmonioso com esse ambiente. Integrado a este, tem a parte da lavanderia do meu lado direito. Tem uma suíte também, espaço para a área de serviço. E eu entro nesta área, que é o salão, onde hoje os proprietários é a área que eles mais utilizam. Então, eles acabam cozinhando hoje mais aqui. Por ele ser fechado, ele acaba integrando todos os ambientes. Então, fica muito bacana aqui da área externa. Mas, gente, antes de falar da área externa, eu vou falar um pouquinho mais dos detalhes deste ambiente, que vale a pena, tá? Acabamentos em porcelanato. Aliás, também tem acabamentos em porcelanato Porto Belo. Então, falando um pouquinho mais dos detalhes, tem espaço para a geladeira. Essa churrasqueira tem um tamanho padrão maior do que os demais. Então, dá para fazer bastante festa. Aliás, esta casa, ela é muito convidativa. convidativa para você recepcionar os seus amigos. Forno de pizza, cooktop para cinco bocas. Como vocês podem ver, tem bastante armários deste lado, deste lado. Olha só que charmoso. Fogão a lenha. Gente, tem tudo aqui neste ambiente. Olha só que gostoso. Você que é um fã da culinária, eu tenho certeza que você vai se divertir muito nesta casa, tá? Tem a bancada para atender a churrasqueira. Este é um dos cantinhos secretos do proprietário, que é o cantinho da cachaça. Então, você pode manter este cantinho aqui. Aqui é onde o proprietário faz os drinks, se relaciona com os convidados dele. Tem a parte de fora, a parte externa. Então, fica tudo muito integrado. E olha só, gente. O espaço, que é tudo isso aqui. Eu não sei se vocês conseguem ter uma ideia. Ele é bem amplo. Aqui tem essa mesa para dez cadeiras, mas dá até para você colocar mais, tá? Só este ambiente do salão, ele tem aproximadamente 90 metros quadrados. Dá para você recepcionar com muito conforto os seus convidados. Deste lado, nós temos esse espaço que atende toda essa área, tanto a cozinha quanto a área gourmet. Ele também pode ser um dos seus cantinhos secretos para fazer um chá da tarde, um café da manhã, um espaço de leitura. Então, o jardim, a manutenção dessa casa, ele está impecável. O paisagismo dele também é muito requintado. São muitos detalhes neste imóvel. Como eu disse, ele tem um toque também de modernidade, os acabamentos, as esquadrias. Como vocês podem ver, este ambiente tem muitos vidros, o que traz essa parte da modernidade. Traz mais iluminação natural para todos os ambientes do imóvel. Eles souberam utilizar bastante os vidros. Então, ele é um imóvel arejado, bem arejado. Todos os quartos, eles têm ar-condicionado já instalados. Inclusive, neste ambiente, também tem preparação para a instalação de ar-condicionado neste ambiente e na cozinha. Mas, sinceramente, ele é um ambiente com muita ventilação cruzada. Então, realmente, a proprietária falou que não tem necessidade e eu também não vejo. Mas, se você preferir, ele já está preparado. Outro ponto também que vale a pena ressaltar é que este imóvel já tem energia fotovoltaica. E hoje, nós estamos em abril de 2024. Mais ou menos, eles gastam em média de R$ 200,00 quando vem a conta, porque muitas das vezes eles acabam nem pagando. Em Datuba tem muito sol. Então, eles utilizam esse recurso para poder fornecer energia para a casa inteira. Deste lado, eu tenho o Garden, que tem espaço para decoração. Esse terraço, que está muito bem decorado também. Esse terraço, ele é um L. Então, tem bastante espaço para você aproveitar, decorar. E ele fica integrado, gente, com essa piscina, esse paisagismo, a casa de hóspedes, que também está incrível. Essa piscina, ela tem aproximadamente 70 metros quadrados. E o legal é que ela tem essa jacuzzi. Então, você pode aproveitar aí do jeito que você quiser. Olha só quanto cantinho secreto. Não sei se vocês conseguem ver esse vídeo, mas são muitos detalhes, são muitos cantinhos secretos. A casa, ela foi inteiramente pintada faz pouquíssimos meses, aproximadamente dois meses. Ela foi inteiramente pintada da parte externa. E vem comigo, vamos conhecer lá a parte de hóspedes. Outro detalhe deste imóvel, que é um dos grandes diferenciais, além da área de lazer dele, que está incrível, é este ambiente, que é a casa de hóspedes. O legal é que aqui não são somente quarto para hóspedes. Ele é uma casa com copa. Olha o charme, gente. A proprietária, ela é muito caprichosa. Então, tem uma copa, onde atende os seus convidados muito bem. Vou entrar na primeira suíte. Essa suíte, ela está com cama na composição de cama de casal. Olha a vista que seus convidados vão ter para o paisagismo deste imóvel. Como eu disse, está incrível. O banheiro da suíte. E o segundo dormitório. Neste dormitório, são três composições de cama de solteiro. E também é uma suíte com muita privacidade e muito conforto. E é claro que para deixar ela ainda mais completa, este imóvel também tem uma horta. Espaço para horta e pomar. Aqui, o pomar, ele conta. Vamos ver se eu lembro, gente. São quatro pés de jabuticaba. Tem bananeira, para este lado. Pé de acerola. Gente, eu vou tentar lembrar, tá? Mexerica. Tem, lá é cajamanga. Lixia. Lá também é jabuticaba. Tem pé de coco, coqueiro. Um pé já está dando, os outros são mais novos. E aqui é a mangueira. Inclusive, este espaço aqui é um dos cantinhos secretos do proprietário. Onde ele nos revelou que ele gosta muito de apreciar o final da tarde, fazendo uma leitura. Enfim, curtindo bastante este espaço que tem uma sombra e dá mais aconchego ainda. Além da energia fotovoltaica, esta casa também conta com a energia solar já instalada. A piscina, ela está preparada para receber aquecimento. Ela não tem a instalação, mas ela já está inteiramente preparada. Para o meu lado esquerdo, tem a parte da garagem. Este é um dos acessos da garagem. Aqui também tem cisterna e tem poço também artesiano. Gente, esta parte da garagem é bem ampla. Como esta casa é uma casa ideal para você recepcionar, eu vou falar um pouquinho deste ambiente. Ele cabe aproximadamente 15 carros. São aproximadamente 3 carros cobertos. Aqui está 2, mas tem bastante espaço. Na garagem tem um depósito. Para este lado tem a casa de máquinas, onde também tem o espaço para você armazenar os equipamentos de piscina. E agora vem comigo que eu vou apresentar este imóvel à noite. Como espetacular ele é. E agora vem aqui. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link do imóvel no nosso site com maiores informações e fotos profissionais. E vou deixar também o link do nosso WhatsApp para você agendar a sua visita e se encantar com este belíssimo imóvel. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.